Olá, gente! Mais um projeto para o vídeo de hoje. Vou estar falando como fazer mudas de lavanda através da germinação das sementes. Também vou estar dando início ao seu processo de poda para a formação de tupiaras. Então, gente, antes de tudo, quero mostrar para vocês as flores da semana. Essas aqui são as flores de feijão doce, mas não é esse o motivo do vídeo, né? Então vamos lá. Antes da germinação das sementes, eu fiz o processo da estratificação, que é quando as sementes precisam passar por um tempo de frio para que a germinação aconteça. E eu coloquei as sementes no papel toalha úmido dentro de um saco plástico e levei na geladeira. Seguindo as instruções do website de onde eu comprei as sementes, se não me engano foram quatro semanas, mas esse tempo varia. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, essas sementes, olha, eu iniciei no dia 3 de fevereiro. Aqui eu coloquei a ordem em inglês aqui, porque eu tenho que corrigir isso. Eu chequei, antes de ontem tinha sementinhas aqui, tinha, olha aqui, germinadas ainda, olha. Eu estava até com medo, porque dois dias eu chequei e já estavam, e aí eu fiquei esperando para fazer esse vídeo, para me transplantá-las para o substrato, vou fazer isso agorinha, quando eu retirar essas mudas daqui, ó, eu vou passar elas para cá, tem sementes que vão demorar mais para acontecer a germinação. Enquanto isso, a gente vai pegando prática com as outras mudas, né, para não correr o risco de ficar sem mudas e tudo, né. Esse buganvilha, ele está aqui porque eu vou estar utilizando o vaso dele para transplantar uma dessas mudas aqui, ó. Eu já tenho outro aqui. Então, eu vou começar pelo buganvilha. Vou passar ele para esse vaso aqui, ó, que é bem maior, de hibisco, para preparar o substrato, para poder preencher o vaso novo dele. Então, Nem precisou da faca, olha que prático. Prontinho. Já coloquei a terra aqui, a mistura eu fiz, mistura nova aí, eu vou ver o que vai dar. Eu fiz metade de substrato para mosteira e metade de substrato para cactos e suculenta. Já deixei tudo prático aqui para não enrolar vocês, porque o vídeo não é sobre o buganvilha, o vídeo é sobre as lavandas. Levantar a câmera aqui mais. Certo. Acho que eu posso levantar ele mais um pouquinho, porque depois que regar, a terra baixa, o substrato abaixa bastante. Só que tem um probleminha, essa terra que eu preparei com o substrato de cactos e suculentas, não vai dar. Eu vou ter que completar. Então, eu vou colocar aqui, vou acabar de preencher. Quando eu tiver a medida certa, eu vou misturar tudo. E aí, eu faço esse processo aqui de colocar no vaso de novo. E aí, eu faço esse processo aqui. Bom, agora eu vou misturar, então. Vou tirar, vou misturar. E aí, eu faço esse processo aqui. E aí, eu faço esse processo aqui. São as duas que estão maiores? Não. Acho que eu vou usar essa aqui. Acho que eu vou podar essa aqui. E eu acho que eu vou deixar essas duas aqui para estupiar. que o tamanho delas estão mais de acordo um com o outro. É isso. Vou usar esse substrato aqui. Ele vem num vaso de lavanda mesmo. Gente, cheira até hoje. Então, eu vou só reutilizar. Então, eu vou só reutilizar. Não vou colocar nada de material orgânico, nem como compostagem, esterco, porque ela gosta de substrato bem pobre. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Tchau, tchau. Prontinho essas duas, trabalho concluído, agora eu vou passar a outra pra esse aqui e depois eu vou passar ela pra um maior. Esse aqui não é tão grande como esses aqui, mas como eu falei, eu não tenho outro maior no momento. Olha. Vou passar elas pra esses aqui. Acabou dessa terra, agora eu vou ver que outra terra eu tenho ali que eu possa usar aqui. Achei mais ali, vou passar pra esse cestinho aqui pra ficar mais fácil de colocar nesses potinhos. Tchau. 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 se é melhor para fazer isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra mim tirar essa pontinha aqui. Aí, ó. Olha que galhinho bonitinho pra fazer enraizamento. Aí, ficou assim. Agora ela vai desenvolver galhos aqui. Aqui no meio já tem esses, ó. Prontinho. Essa fita que eu usei, ela não está boa pra isso aqui. Então, eu vou estar trocando. Aqueles araminhos em plastificados que vem em saco de pão, eu acho que vai ser melhor pra firmar. E também eu preciso trocar esses palitos aqui urgentemente, porque esses palitos aqui já não são... Eles já estão pequenos. Ó, essa aqui tá até tortinha aqui em cima. Com certeza as duas topiaras eu vou estar levando pra dentro. Então, isso faz com que elas vão desenvolver mais rápido, né, do que as que vão ficar aqui fora. É um projeto de resultado pro ano que vem, né. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal pra vocês me acompanharem, principalmente nos shorts. No shorts, no shorts eu sempre dou bastante atualização daqui dos meus cultivos. Vou mostrar pra vocês também como que as outras mudinhas já se encontram, passando a hora de regar já. Não venha se regar, tá muito quente esses dias. Essas, as menorzinhas, olha só, uma morreu. A que eu plantei aqui morreu, mas as outras duas estão bem bonitinhas. Tá em regar esses aqui também. Tá armando chuva aqui. Eu não chequei a previsão do tempo hoje não, mas... Pelo jeito vai chover bastante. Bom, gente, resumir aqui pra ficar mais fácil de entender e também adicionar outras informações aqui da forma que eu cultivo as lavandas. Se você deixar a germinação acontecer antes de passar para o substrato, isso te garante mais chance de acertar nas próximas mudas se caso você vir a perder as primeiras mudas, como foi o meu caso. O processo de estratificação garantia de mais sementes germinadas. Substrato, se você mora em região úmida, você pode usar o substrato para cactos e suculentas. Se você mora em região mais seca, você pode intercalar metade do substrato para cactos e suculentas com metade do substrato regular. Ela não gosta de adubo, mas se caso você ver que a sua lavanda não está desenvolvendo bem, você pode fertilizar com a metade da medida descrita na embalagem do fertilizante regular. No mínimo, 80% de luz do sol direta por dia, mas se você, como no meu caso, não tem um lugar que bate sol o dia todo, nas duas partes do dia, você pode cultivar sua lavanda no vaso, que assim você move ela para que isso seja possível. E o cultivo da lavanda pode ser por vários motivos. Você pode cultivar ela no jardim, você pode cultivar ela definindo as bordas ao redor do seu jardim, e na floração você pode colhê-las para você aromatizar ambientes. Você pode aromatizar o seu quarto, faz aqueles aqui nos Estados Unidos. É bastante comum. Você encontra na época da colheita das flores da lavanda, você encontra no supermercado, em diferentes lugares, os buquês de flores de lavanda. Você pode colocar dentro do seu guarda-roupa, do seu closet, você pode colocar ali no criado do lado da sua cama. Usa na culinária também, eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo agora. Pode fazer chá, por exemplo. E também não posso esquecer, tem os famosos óleos, né? Começando a chover aqui já, ó. Ah, e vou mostrar para vocês melhor também, como ficou aquele vaso de bougainville. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre as lavandas. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho para vocês. Tchauzinho para vocês.